Olá, tudo bem? Eu sou Ana Rios e estou aqui para apresentar os novos vídeos da série Ajuda aí o Noeste, agora sobre educação à distância ou simplesmente EAD. Se você ainda tem dúvidas sobre fazer um curso presencial ou à distância, talvez eu possa te ajudar. Uma das vantagens do EAD em relação à presencial é que você não precisa ir todos os dias na universidade, mas fique atento, alguns cursos têm encontros semanais. Mas sabe qual a maior vantagem dessa modalidade para quem precisa administrar bem o tempo? É a flexibilidade nos horários de estudo. Com o Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou AVA, você planeja seus estudos e conta com a supervisão de tutores e o apoio dos polos presenciais. A frequência das aulas é baseada em trabalhos e atividades, já as avaliações são presenciais. Saiba mais sobre o perfil de cada profissão, o que o profissional faz, o que estuda durante o curso e até mesmo onde pode trabalhar nessa nova série Ajuda aí o Noeste EAD. Então fica ligado, inscreva-se no canal e assiste o sininho de notificações para você receber o aviso semanal de lançamento dos novos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend